Hã? Alô? Pode dar a cal, eu deixo. Pode dar a cal. Galera, eu comprei duas caixas de bicho branco, hein? Boa. Significa que vai ter live amanhã. Não, Carlson, nem instalei sexta-feira 13, querido. E aí, Gelli, vai dar a cal quando acabar o mapa? Já falei que é pra você dar a cal. Ué, tu falou eu vou dar a cal, mano? Eu falei, vou dar a cal. Eu dou a cal, deixa pra você passar a cal. Beleza. A cal é deixar você passar a cal. Não, ixi. Mas eu vou... A cal é. Tem algum problema mental, moleque. Ram, pam, 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 pam. Ram, pam, 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 pam. Samuelzão sempre no... Valeu pelo Lutz, querido. É nóis. Tomara que essa calça seja boa, vim. Tomara que essa calça seja boa, vim. Tomara que essa calça seja boa, vim. É calda a vitória, fi. Relaxa. Tô relaxa. Tô relaxado. Sim, Ju, não. A Cynthia falou isso pra mim hoje. É que, na real, o emoticon personalizado no Discord, tipo... Enfim. Ai, caraças. Caraças, cara de pardaças. Aí, ó. Fala aí, fi. Quando eu falo, é a causa da vitória, mano. Nem consegui cair. Ó, a cidade é só nossa, hein. Pelo amor de Deus. Não vem pra porra da minha casa não, hein. Caralho. Caralho, Jélio. Você conseguiu explodir isso. Que merda. Caraca, bicho. Porra, Jélio, tu conseguiu... Meu Deus, cara. Nossa, eu sou mais foda desse jogo, na moral, meu irmão. Puta aqui, ó, pariu. Tu é muito foda, moleque. Sou muito seu fã. Tu já viu sonhos? Se alguém bater de carro de leve e explodir assim? Eu nunca vi. Só os melhores que conseguem essa proeza. Mas você sabe o que aconteceu com o carro? O carro bugou na parede, mano. Aí... Mano, pensou se você batesse e morresse, velho? Nossa, seria muito legal, né, Vini? Caralho, ia ser mesmo, velho. Eu ia chorar de rir. Quando você for fazer isso, me avisa pra eu ter um ângulo mais bonito. Pode deixar, né? Não, valeu, querido. Valeu pelo carinho. Será, mano? Será, Bruno? Bota um hashtag eu acredito, então. Eu acredito não, eu confio. Que barulho é esse? Você atirando. Exatamente. Porra, como é que você reconhece assim, cara? Isso é demais, né? Isso tá do meu lado. Caralho, um K3 e um colete aí na mesma casa. Filha da puta, tem um colete 2 aqui, hein, galera. Já tô. Agora só falta uma arma mesmo. Exatamente. Porra, mas eu só acho mini... Micro use, mano. Putz grila, que saco, velho. E eu só acho AK nessa porra. Ah, mas achar AK é bom, né? Porque... Bom. Ah, acabei de achar mais uma, velho. Vou até dropar que eu tava aqui, mas se quiser vem pegar. Marca aí que eu pego. Nossa senhora, já achei 6 micro use. Caralho. Que cabelo é esse? Como assim, ó? Tá aí embaixo, Rogério. Aqui, ó. Valeu. Cabelo God, mano. Depois eu vou ver se eu vou... Eu acho... Eu tô pensando em pagar pra trocar meu personagem, mano. Ele tá muito feio, coitado. Precisa passar no salão pra dar uma renovada no look. Tem que pagar? Tem. Tu gosta? Não, pagar o dinheiro do jogo. Sim, entendo. Eu não nasci gay. Porra, André. Isso aí eu também confio 100%. A culpa é do meu pai. Que contratou Wilson. Tá em live gel não, né? Não. Vai ser capataz. Ai. O que é capataz? Meu Deus. Capataz é segurança. Muito obrigado. Porra, tu não sabe o que é capataz, velho. Meu Deus. É porque eu só falo em inglês. Não, eu só falo em inglês. Ai, eu só falo em inglês. Ai. Eu perguntei pra ele o que que é... Pra ele fazer um bola gato em mim ontem, Geli. Ele não sabia o que que era, mano. Sabe o que que é bola gato? Bola gato? Aham. Não sei. Em inglês, bola gato. Aham. Exatamente. O cara é inglesista. Eu falei, ô, faz um bola gato em mim aqui, Geli. O que que é bola gato? Boa, mano. Que inocência essa. Nossa, já achei que... Agora sim, achei uma arma boa, porra. Será? Tem que ver, Cintia, se o meu personagem vai querer continuar com ele. Depois eu vou conversar. Galera, alguém quer 5,5,6? Que eu vou segurar aqui. Eu. Eu, 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 eu. Isso, guardei aqui pra tu. Valeu, moleque. Você é God. Só sou God porque você me ensinou a ser God. Senão não seria God. Que isso, cara. Um mito como você. Vou até chorar aqui, hein. Pariu, mano. Que emoção. Já ele quer chamar de God. Alguém clipe aí. Pô, cara. Fiquei triste o lance lá do YouTube, lá. Que o Sasso, mano. Fiquei triste mesmo. Queria que tivesse o negócio lá. Ah, zoado, né, velho? Manuco. Queria mesmo. Não tô zoando, não. Eu queria mesmo. É... Mas já que não vai ter, eu vou tentar ir de outra maneira, né? Como que você vai tentar ir? Pedir um suporte, né? É, tentar pedir um suporte pro Supercell, né? Ah, tá. Tá falando... Ah, essa aqui, essa aqui. E a BBTV, Lec? Também, né? Mas... Eu quero... Elitizar a parada, né? Elitizar. Precisa me explicar mais, né? Porra, é... Não, na moral, velho. É foda. O primeiro ano que eu ia pelo YouTube naquela porra, tá ligado? É, mano. Vai se escuder, mano. Sacanagem demais, né, velho? Tem que parar. Porra, é... Caraca, vacilo demais. Porra, é muito troll isso, velho. Na moral mesmo. Ah, sacanagem. É vacilo mesmo. Eu vou tentar fazer aquilo que o Bruno falou lá, mano. Não, mas dá pra você... Dá pra você ir pra alguma empresa, mano. É, sim. Vou ver se eu consigo ir pela... Pela Twitch, sei lá. Vamo ver, né? Curtar nada a tentar. Sim, 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 sim. Claro. É, não é como se fosse um evento... Porra, é na tua cidade, tá ligado? Não, mas só dele liberar... Só dele dar passagem já tá... Passagem não. Exatamente. A entrada já tá valendo, mano. Sim, sim. Como é que chama mesmo? Imprensa, né? Não, não é imprensa. Isso é... É imprensa. É imprensa. Mas eu não entrei como imprensa da última vez, não. Ah, mas eu acho que é assim. A entrada VIP não é imprensa, não, mano. Imprensa é limitado. Pra entrar em tudo é... Aham. Pra entrar em tudo... Pô, depois eu vejo. Porque eu tenho aqui até hoje a parada. O que que tá fazendo, Jeff? Sou eu, cara. Caraca. Acho que já limpo uma casa inteira, mano. Sei não, Tom. Vamo aí. Olha o safado aqui. Invadir a casa e roubar a porta. Ô, louco, bicho. Pô, roco, meu. Ô, Geli, dá as balas assim. É VIP mesmo, Vini. Acho que o nome é VIP mesmo. Ô, Geli, a bala aqui, mano. Ah, sim, pelo nome. É... Aqui. Ela sai, mano? Sai. Pô, é... Eu já ia dropar tipo umas 90 balas e tal. Ainda... Anda aí, Geli. Deixa eu ver se eu consigo andar aqui em cima. Ah, moleque! Ah, caí. Bosta. Puta que... Ô, meu, velho. Como tu é frágil, hein, né? Um tapinha desse... Entra aí, galera. Ah, carai! Vamos ver onde vai cair o drop aí atrás do drop. Pera aí. Ah, o drop já caiu. Deg, mas a gente tá dentro ainda, mano. Ah, mas vamos pra um meio... É nóis, Cleitão. Bom, esse carro é fraco, hein, bicho. Ai, ai. Vai, Geli. Vai como você quiser, mano. Vai, confio em você. Geli, você tá indo pra onde? Só pra eu saber mesmo. Milton. Caralho, mano. Deixa eu ver pra ele. O carro bom é isso, né, velho? O meu carro, na vida real, é tipo isso. Tá zoando, mano. A gente não sobe, velho. Ô, louco, Geli. É 1.0 o seu carro? 1.0, velho. 1.0 é terço, velho. Puta que pariu. É tenso, velho. Relaxa, dinossauro. Vai perder. Nossa, tá foda hoje, hein? É... Chegar, tá bom. É, chegar vivo, né? Ô, Vini, mas... Mas pelo menos ele é bem econômico, né? Obviamente. Sim, pra caralho, velho. Ele faz... Na estrada, ele faz por 23 km por litro. Puta que pariu. É muita coisa. É, bicho. É o mais econômico da categoria. Eu não sei porque que o Geli tá freando, velho. Pra não... A gente não sair derrapando loucamente, tá? Por isso. Vai, acho que vai ter amanhã, ô Thiago. Vamo aqui, vamo parar aqui, vamo ver o que vai rolar. Meu Deus do céu. Ô, louco, bicho. Mano, se tivesse gente aqui, já tinha matado a gente, velho. Meu Deus. Nossa, engraçado é que a gente perdeu 1 de vida, né, mano? Ah, caralho, velho. Esse Geli é o melhor sancionamento, mano. Nossa, nessa partida eu tô mitando com os carros, velho. Não, na moral, melhor sancionamento. O Geli, eu entro na casa e ele entra junto. Moleque... Isso aqui é NA, velho. Isso aqui é NA, mano. Isso aqui é NA, velho. Meu, isso aqui é muito NA, moleque. Na moral. É engraçado que isso era pra ser mosca, né? Mas se você olhar direito, na verdade isso... Não, isso aqui nunca é mosca, velho. Isso aqui é um... Exatamente. Isso aqui tá mais um... Velho, amor. Ela é mosca. Tudo com jeito vai? Tudo com jeitinho vai, Geli. Na moral, mano. Você tá travado no lixo, mano? Aham. Tá fudido. Não, mano. Vamos pro drop... Não, mano. Tá maluco. Ué, tu vai... Vou ficar aqui, vou ficar aqui. Vai fora. Esse Geli é muito louco, velho. O cara para do nada. Putz, vai ter nego atravessando a ponte, hein. Não, que nego atravessando a ponte, velho. Que se foda a ponte, tá longe pra caralho. Tô dentro da casa aqui, escondido. Tô pegando bala. Preciso de 762. Não quer liberar, não? Eu não tenho 762. Tem 5,6 só, porra. Hum. Vem cá. Libera, libera, libera. Geral. Não, libera... Libera dentro da casa, velho. Liberar na rua, não porra. Caralho, que leque deu aqui, mano. Até morrer. Verdade, cara. Tem razão, mano. Negócio de liberar na rua. Da cadeia. Valeu, mano. Obrigado, mano. Da cadeia, liberar na rua. Vim, você já jogou o desafio do cavaleiro? Mas é óbvio que não, velho. É óbvio. Com força. Eu até gravaria, tá ligado? Mas não tava em casa, então. Que lixo o desafio, mano. Vai tomar no cu, super céu. Não, o maior desafio top, velho. Vai se ferrar. Desafio do... Ah, mano. Vai se foder, mano. Cadê a porra do gigante? É desafio da carta, mano. É todo desafio da carta. Cadê o gigante, velho? Vai tomar no cu, mano. Caralho, velho. Relaxa, cara. É porque o gigante é uma carta boa hoje. Não vamos botar pra ajudar a gente. É, o corredor também, mano. Por que que ele não... Por que que ele colocou o corredor? Porque você gosta do gigante. Então ele fala assim, ah, não vou ajudar o vídeo. Eu tento... Eu tento... Eu tento... Vocês já perceberam, galera? Eu fico fazendo assim... É tique, mano. Essa aqui é porra repetida, né? Acabei de escutar essa porra. Ah, acabou as músicas. Acabou as músicas. Triste. Vamos ver se vai fechar. Ih, galera. A gente tá safe não, mano. Não, calma, velho. Tem tempo ainda. Puta que merda, meu. Eu ia ter que andar pra caralho, meu. Ó, os caras tudo ali no... A direita dessa casa nossa. Aonde, mano? Vem aqui na... Na direita aqui, ó. É... 3, 4, 5. Boa, garoto. Oitinho. Tô vendo, tô vendo. Eu escutei bala? Vamo atirar? Que tal? Mano, por que que nem ela tem mania de deitar, velho? Porra, eu tô acertando o espírito que não chega no cara, mano. Ó, dois já caíram deitados, hein? Eu deitei mais um. Tem só um atrás da... Tem outro ali. Tem um atrás da pedra, mano. Ah, não vou deixar o cara reviver, não. Vou pegar o carro. Vem, 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 vem. Vamo pegar o carro, vamo ruxar nele lá. Vem, 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 vem. Vai, vai, vai. Pode ir, pode ir. Vocês não vão, não? Não, não. Pode ir, eu vou marcar os caras aqui. Beleza. Porra, como é que eu não acerto o cabeção do cara, mano? Aê, matei. Morreu, né? E... Não, você matou o que eu deitei, pô. Ah, é. Ah, é. Tem outro ali atrás da pedra. Tem outro atrás da pedra. Morre não, Vini. Matou, Vini? Matei. Boa. Mano, o cara tinha um... Não, tá tudo aqui, velho. Lute aí os caras. Lute aí os caras. Não, o cara tinha um K3 aqui, mano. Mas eu já tô de K3. Não, não. Mas lute era vida essas paradas. E vem pra cá, mano. Vem pra cá que já tá fechando já. Tá. Beleza, eu peguei o que dava pra pegar de vida. Tem que ir de cá. Pera aí, Vini. Eu tô indo aí. Qual que é o K3? É aqui? É. A sala tá bugado o K3. É, eu dei o K3 nele. Foi mal, mano. Ó o drop ali. Na nossa frente. Ah, ali aqui. Na casa da frente. Ai, 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 ai. Sai, 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 sai. Ui. Onde que eles tão, mano? Sei lá, velho. Na casa da frente. No... Segundo andar. Nessa... Nessa aqui onde eu tô? Na minha frente? NW, NW. Ah, tá na outra casa. Tá. Tá, mas dá pra gente entrar aqui, velho. Ficar de boas. Não tem necessidade da gente trocar, mas a gente tá safe, velho. A gente já tá do próximo safe. A gente tá safe do próximo safe do safe. Eu não sei onde é que os caras tão. Onde é que eles tão? Na outra casa, o Jair. Lá na frente. Ó. Eu vou entrar aqui, mano. Ó, aqui tem... Nossa, galera. Eu tô com... Ó. Ó, dropei um kit full aqui, ó. E tem... Tô droppando energético aqui, ó. Quem quiser pegar. Eu tô com quatro energéticos. Vou tomar um e vou tomar duas ligaduras. Vem cá, galera. Ó, tem quatro energéticos aqui. Eu... Eu tenho quatro aqui, cara. Relaxa, tô bem. Ih, ó. Tem uma 4X aqui também que eu peguei. Tem na casa da esquerda aqui, gente. Também. Bom, então já que ninguém vai pegar, eu vou ficar com essa porra aqui, ó. Tem um kit full, mano. Pega o kit full, pelo menos, então. Tem umas balinhas. É, foda que esses filha da puta também tá no safe, mano. Tem na casa da esquerda também, tá? Ah, tô ligado, tô ligado. Eu imaginei que lá... Lá... Lá é batata ter gente, mano. Sempre tem. Quem tá atindo aqui do meu lado? É o Gelli? Não. Não sou eu, não. Puta, tão atirando no... Comodo que eu estou. Nossa, tão atirando na merda toda. Vai se ferrar. Boa. Tem capacidade do cara, velho. É, eu vi. Acabei de ver o cara menstruando aqui. Igual uma cadela, louco. Três tiros, né? Vocês tão aonde, galera? Eu tô na casa aqui, Gelli. Tô na outra casa. Ah. Ó, os caras da casa tão correndo lá. Da esquerda tão correndo, hein? Dois correndo na esquerda. Pra que direção? Esquerda no 255, mano. Eles tão parados, ó. Tá o terceiro lá. Nossa. Eu te vi, seu merda. Eu te vi, seu bosta. Nossa, balaço. Levanta aí, levanta aí, senão eu vou... Deixa eu me curar aqui. Eu não vou levantar porque eu tô com medo dos caras da casa. Aqui na nossa frente, mano. Ó, a gente tá safe de novo, mano. De boas. Ô, Marcio. Tá vendo dois caras ali, né? Dei três tiros isso. Dei três tiros em um. Cês tão atirando no cara que correu da casa? Da esquerda. São três. São três. Tem três lá. Testando é negativa. Nem compensa. O foda é esse aqui da casa, ó lá, ó. O foda é o cara da casa não na nossa frente, mano. E pior que a gente não tem cover nenhum aqui, viu, galera? A gente tá bem na merda, mano. Deixa eu ir pra correr. Ó, tem mais uns caras correndo ali na frente. Ó, tô vendo mais um, ó. Tá lá na árvore, lá na frente, ó. Tem mais um correndo. Porra, eu tô acertando a merda no negócio errado. Ah, vai se ferrar, mano. Na moral. Porra, Zeb. Como é que não, caralho? Ah, vai se ferrar, mano. Na moral. Os caras tão trocando ali raid, mano. Mano, se a gente matar os caras da casa, a gente tá... Matei. Matei. Ó, tem um cara em... 330. Ué, cê matou, mano. Mas tem mais... Ô, cê matou o quê, caralho? Eu matei o da... Da esquerda, velho. Pô, eu pensei que era da casa, mano. Caralho. Porra, Betcala. Galera. 8 segundos. É, tem... Nossa, velho. Olha só a mutueira ali, galera. Cês tão vendo na live? Olha ali, mano. Caralho. Tem muita gente na esquerda, velho. Meu Deus. Foda a casa, mano. Eu não tenho mais kit, velho. Ó, ó lá. Na esquerda, na esquerda. Ó quanta gente na esquerda. Entrei. Tô safe. Ah, mas mentira. É o cara da casa. Nossa, fechou pra casa, velho. Olha isso. Ah, errei uma granada. Pera aí, Marcio. Pega a muro. Pega a muro. Ah, já era. Pô, tu correu erradão, né? Tu correu erradão, mano. Eu enchi ele de tiro, velho. De tiro. Enchi ele de tiro. Pô, louco. É a casa, Gelli. Aqui na casa, mano. Pô, os caras da casa comeram nós, mano. Que casa? Aqui na minha frente, velho. Casa sua aqui, ó. A gente falou, pô. É os caras que estavam atirando na gente. Mas eu nem tava com visão. O cara nem tinha minha visão. Ah, o cara ali, ó. Tô vendo a arma dele. Lixo. Não dá pra chegar aqui, não, né, Vini? Não, não dá. Ele tá marcando, velho. Eles sabem que tem mais um. Mas eu tava aqui, mano. Como é que ele podia me acertar daqui? Não sei, mano. Às vezes eu também duvido do milagre, mas os caras acertam. Ah, ele tá lá na janela. Lá na janela. É, então. Dois na janela. Lá é no andar de cima. Por isso que não dá pra eu ir aí, mano. Porque os caras tão marcadão. Se eu correr aí, eu morro. Pronto. Sai aí. Mata logo. Que aí eu consigo vir na tua visão. Ali, no andar de cima lá, Vini. Tem sete ainda. Não são todos no mesmo time. Não, são... Ó, tem três na esquerda. São dois nessa casa. Ou três e eu. Não, são três na casa, três na esquerda e você. Meu filho, corre daí, Vini. Meu Deus do céu, Berg. Ai, meu Deus do céu. Espero os caras se matar, véi. Não, não. Na casinha de madeira do teu lado esquerdo. Isso. Nossa senhora. Quanto tiro, mano. Pau tô orando aqui do meu lado. Ninguém mata ninguém. É isso que é barata. Ah, matou. Nossa senhora. Morreram três de uma vez. O cara matou três, mano. Tem na tua esquerda, Vini. Tem na tua direita. Meu Deus do céu, Vini. Ah, moleque. É nóis, cara. Tem outra aí. Ah, meu Deus do céu. É direita, Vini. Ah, era o último! O último! Era o último, mano! Caralho, filho da puta! Ah!